Condutores com validade da CNH entre janeiro a junho terão até 31 de março de 2024 para realizar o exame toxicológico. Os condutores com validade da CNH entre julho a dezembro terão até 30 de abril deste ano para realizar o exame também. Tem uma prorrogada no prazo, então acaba que eles tem mais tempo para se regularizar. E é importante a gente falar sobre a regularização do exame toxicológico, porque ele tem a intenção de melhorar a condução dos motoristas nas nossas estradas, para impedir que aqueles motoristas venham a conduzir os veículos com o uso de substâncias entorpecentes. O exame é obrigatório para todos os motoristas das categorias C, D e E, que dirigem caminhões, vans e ônibus, com habilitações novas ou renovadas a partir de 3 de setembro de 2017. O prazo original para a renovação do exame havia terminado no dia 28 de dezembro do ano passado, portanto é obrigatório para todos os motoristas considerando os novos prazos. Tanto o toxicológico que visa a detecção de substâncias psicoativas, é importante a gente falar também do uso de substâncias alcoólicas, que isso é detectado pelo teste do bafômetro, do etilômetro, que a gente faz nas operações. Então, vale lembrar que é importantíssimo que o motorista não faça uso de nenhuma dessas substâncias na condução de veículos automotores.